A gente está no outubro rosa e eu chamo a sua atenção para esse número agora. Entre as mulheres diagnosticadas com câncer de mama, 70% se submetem a mastectomia, seja parcial ou total. Mastectomia, ou seja, a retirada da mama. E dentro desse assunto, a cirurgia de reconstrução mamária representa para essas mulheres a possibilidade de reabilitação física, emocional e social. Então, por isso, hoje eu converso com o doutor Juliano Pereira, cirurgião plástico e também coordenador do Departamento de Cirurgia Plástica da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas. Bom dia, doutor, está aqui com a gente. Bem-vindo ao Edição Manhã. Bom dia, Igris. Bom dia, os telespectadores da Rede Família. É uma honra participar do programa. Doutor, para a gente começar então esse bate-papo, quais seriam as técnicas mais indicadas para a reconstrução? Porque a gente sabe que a própria mastectomia tem diferentes tipos. Então, a reconstrução mamária vai depender de como aconteceu a remoção, no caso? Exatamente. Por isso que o outubro rosa é tão importante que a gente faça um diagnóstico mais precoce possível do câncer de mama. Porque quanto mais precoce o diagnóstico, menor a área que precisa ser retirada da mama e assim, mais simples e mais harmônica fica a sua reconstrução. Então, por exemplo, em tumores muito pequenos, em que a gente faz uma retirada de um quadrante da mama, que é uma parte da mama, a gente consegue fazer a sua reconstrução com o próprio tecido mamário, com o próprio tecido da paciente, tendo uma cicatriz como se fosse uma mastopexia, ou seja, levantar as mamas e reposicioná-las. Então, essa é uma reconstrução no caso mais inicial, no caso em que a gente tem o diagnóstico precoce, no subtipo específico de câncer mais leve. Nos casos mais avançados, em que a gente tem um tamanho maior de tumor ou um tumor mais invasivo, é importante que se haja uma mastectonia radical e aí sim a gente precisa fazer reconstruções mais complexas, que incluem os retalhos locais, o músculo peitoral maior, ou seja, bem da região do tórax da paciente, ou a gente precisa trazer músculos da região dorsal, que é do grande dorsal, ou mesmo da região abdominal. A gente gira esses retalhos para recobrir aquele defeito que foi produzido e que a gente possa ter uma reconstrução, trazendo, como você disse, uma maior reabilitação física e emocional do paciente nesse momento tão difícil. E doutor, tem um momento que seria mais indicado para fazer o procedimento? É de conhecimento popular, tem mulheres que já optam por fazer, acho que no mesmo ali, na mesma cirurgia até, de remoção, já emenda ali, se a gente pode dizer assim, a questão da reconstrução, tem indicação de quando seria melhor? Com certeza. A preferência, tanto das pacientes quanto de nós, médicos, cirurgiões plásticos e mastologistas, que trabalhamos ali em harmonia no cuidado dessa paciente, a nossa preferência é que a reconstrução seja feita no mesmo momento da mastectomia, ou da aderectomia, ou da quadrantectomia. Isso traz um resultado melhor e, principalmente, uma sensação menor de mutilação, quando a paciente sai do centro cirúrgico sem a sua mama. Mas, em muitos casos, isso não é possível, não é uma escolha nossa. Então, quando se faz a reconstrução mamária num período futuro, muitas vezes a gente precisa aguardar a plena cicatrização dessa primeira cirurgia para depois fazermos a reconstrução mamária. E isso também é impactado por radioterapia, quimioterapia, então é importante que a gente faça a escolha do melhor momento. Mas, obviamente, é desejo de todos nós, inclusive da paciente, quando possível, fazer no mesmo momento a reconstrução e a retirada do tecido comprometido. Certo, doutor. E a gente está num momento atual de desenvolvimento amplo da tecnologia, isso impacta a medicina de maneira geral, inclusive a cirurgia plástica, e de que forma isso vai mudar a questão da recuperação da paciente depois da cirurgia? A gente tem aí avanços nesse sentido hoje em dia? Com certeza, a gente tem avanços e a gente tem tecnologias que podem nos auxiliar na recuperação plena e mais rápida da paciente, seja na reconstrução mamária, seja nos diversos tipos de cirurgias, em que a gente tem uma ativação dos tecidos cicatriciais, então a gente tem uma série de, por exemplo, câmbio hiperbárica, que pode nos auxiliar na prevenção de necroses e na prevenção de complicações, uma recuperação também de tratamento com médico nutrólogo, nutricionista, fisioterapeuta, nós temos grandes tecnologias com taping, com novas armas, para que a gente possa ter uma recuperação mais rápida e mais plena nessa paciente. Lembrando que, especificamente no caso de câncer de mama, a gente tem que tomar sempre o cuidado que a cura é o nosso principal foco, então muitas vezes esperar um pouquinho mais para a gente fazer uma reconstrução mamária segura é muito importante. E doutor, parece que antes se pensava na questão estética como algo mais superficial, a gente não dava tanta importância a isso, mas hoje, quando a gente fala de autoestima, a gente já entende que isso está diretamente relacionado à saúde mental e influencia, então, a qualidade de vida como um todo. Hoje, essa questão da reconstrução mamária também não é só vista como puramente estética. Sem dúvida nenhuma. Isso que você falou é muito importante, Ingrid, porque as pessoas estão se sentindo com maior necessidade de cuidar da sua estética, da sua autoestima. E a gente tem ampliado o cuidado do outubro rosa para o mês do autocuidado, então, em que a mulher olha para si e tem o autocuidado nos diversos aspectos da sua saúde. Mas, cabe lembrar que é importante para que todos os telespectadores saibam que a reconstrução mamária é prevista legalmente pelo SUS e também pelos planos de saúde. Então, não é só uma questão estética como você colocou, é uma questão de reparação de um tecido. Então, o SUS e os planos de saúde estão legalmente obrigados a fornecerem serviço para a população e para a paciente nesse momento tão difícil para ela. E como funciona, doutor, para quem nos assiste, tem o interesse de buscar esse procedimento através do SUS, que como você comentou, é disponível através da rede, do Sistema Único de Saúde. O que a pessoa tem que fazer exatamente? Quais são os passos para essa solicitação? Essa pessoa já vinha de um acompanhamento ali com o médico e ele direciona? Explica para a gente. É importante lembrar que o paciente com esse diagnóstico, ele precisa seguir as fases de tratamento e as indicações específicas de cada médico que avaliar o caso da paciente. Mas quando indicar a retirada da mama, a mastectonia, ela já vai ser indicada e vai ser conduzida para o serviço de cirurgia plástica referenciado de cada cidade ou de cada região para que ele possa fazer, para que ela possa fazer a sua reconstrução mamária. E vale lembrar também que mesmo a mama não afetada, ou seja, a mama contralateral, a mama sã, ela também pode ser operada para que haja uma simetrização, ou seja, a mama afetada e a mama contralateral elas terem um aspecto mais parecido. Então, isso também é garantido por lei. Então, como que a paciente tem que fazer? Procurar o serviço de assistência básica à saúde e daí ela vai ser referenciada aos serviços terciários do SUS que vão disponibilizar esse serviço para ela. Tá certo, doutor. Respondido, então. E já agradeço, doutor, pela participação, pelas orientações aqui no Edição Manhã. Um ótimo dia para o senhor. Muito obrigado, Ingrid. Um abraço e muito obrigado pela receptividade. Obrigada, doutor Juliano. Conversei com o doutor Juliano Pereira, cirurgião plástico e também coordenador do Departamento de Cirurgia Plástica da SMCC. Daqui a pouco essa entrevista vai ficar disponível na playlist do Edição Manhã no nosso canal no YouTube. Endereus que aparece aqui na tela pra você.